Olá, o programa Mensagem por Elas está começando. Eu sou Daisy Reis, sou terapeuta de casal e hoje quero falar com vocês sobre tesouros. Olha que assunto importante. Você sabe qual é o seu maior tesouro? Fica aí, não sai daí. Vamos para um pequeno intervalo de 30 segundos e a gente volta já já. Te espero. Estamos de volta e vamos falar hoje sobre tesouros. Você tem algum tesouro por acaso aí na sua casa? Porque o tesouro que eu vou falar é um tesouro que está perdido dentro de casa. Uau! Como assim o tesouro perdido dentro de casa? Eu vou ler na Bíblia a história de uma mulher e do tesouro que ela perdeu. Lucas 15, versículos 8 e 9. E aqui eu leio. O qual é a mulher que tendo dez dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e procura diligentemente até encontrá-la? Daqui a pouco nós vamos explicar o que são essas dracmas. Vamos ler o próximo versículo. E tendo-a achado, reúne as amigas e vizinhas dizendo, alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Muito bem, vocês já viram que dracma era algo valioso para essa mulher, não é verdade? Dez dracmas. O que era a dracma? A dracma era uma moeda do tempo antigo que tinha mais ou menos o valor de um salário de um trabalhador por um dia. Então, se eram dez, não era um valor tão insignificante. Mas, realmente, aquelas dracmas talvez não tivessem um significado monetário somente. Alguns autores dizem que fazia parte do dote da mulher. De qualquer forma, era algo de valor, porque ela tinha dez, ela perdeu uma e ela quis procurar e achar até encontrar. Ela procurou diligentemente até encontrar essa dracma. Quero dizer para você que os maiores tesouros que nós possuímos, eles estão dentro da nossa própria casa. As maiores alegrias que temos, elas estão dentro da nossa própria casa. Será que, em algum momento, nós não estamos perdendo os tesouros que temos dentro de casa? E, às vezes, nem percebemos que esses tesouros estão perdidos? Às vezes, inúmeras pessoas buscam a felicidade em tantas coisas. Trabalham muito, trabalham em dois empregos, querem dinheiro, querem uma casa melhor, querem mais títulos e negligenciam o convívio familiar. Hoje, eu quero relatar aqui, selecionei dez dracmas. Talvez não dê tempo eu falar sobre todas, mas eu vou dizer para vocês quais as dez dracmas que eu encontrei. Talvez você escolheria outras, porque certamente há outras. Mas quais são os tesouros, quais são as dracmas que estão se perdendo dentro dos lares e as famílias não estão percebendo? Então, a primeira dracma que eu selecionei foi a dracma do tempo com Deus. Olha, tempo com Deus é o momento no dia que você separa para ter uma conversa com Ele através da oração, para ler algum texto da Bíblia que fale ao seu coração. E Deus sempre fala através da sua palavra, Ele fala conosco. Então, o tempo com Deus, que diferença faz? Eu não tenho tempo para isso, você pode dizer. E eu vou dizer a você que a diferença é que a base de uma família feliz é Deus. Mas por que Deus? Queridos, Deus é amor e uma família precisa de amor, concordam? Deus é misericordioso conosco e um casamento precisa de misericórdia. O que é misericórdia? É você não culpar o outro pelo que ele merece. É ele errando e você a si mesmo não culpá-lo por isso. Um casamento precisa de graça. O que é graça? É a graça que Deus dá a nós. Deus nos dá a graça de sermos filhos dEle. Deus nos dá a graça de alcançar a salvação. Então, a graça no casamento não é graça de fazer rir, é graça de oferecer à pessoa aquilo que ela não merece. E olha que isso no casamento ou dentro da família, às vezes, não é muito fácil. O mais fácil seria você dizer, bom, se ele fizer, eu faço também. Se ela mudar, eu mudo também. E é por isso que eu digo a vocês que só Deus pode fazer a diferença no casamento. E é tão importante esse tempo que você passa com Deus, não somente você individualmente, mas você como família. Um momento para que os seus filhos ouçam você falar de Deus. Um momento para que os filhos ouçam você ler a palavra de Deus que é a Bíblia. Então, essa dracma, que é a mais importante, todas são importantes, mas essa foi a primeira dracma que eu selecionei por julgar que Deus deve ser a base de qualquer relacionamento, seja ele conjugal ou seja ele familiar. Segunda dracma que eu selecionei, tempo com a família. Agora pegou, fala sério. Tempo é uma coisa que a gente não tem, será? Eu atendo casais e cada vez que eu recebo um casal com problema, eles sempre reclamam que é porque ela não tem tempo para mim, ele não tem tempo para mim e finalmente nenhum dos dois tem tempo. O que aconteceu com o tempo? As 24 horas diminuiu? Temos menos do que isso por dia? Parece que sim, não é verdade? Parece que as 24 horas já não são suficientes para fazermos tudo o que a gente precisa. Mas lembre-se, se você somar o tempo que você fica na internet, o tempo que você fica nas redes sociais, com o tempo que fica vendo televisão e mais outras coisinhas assim, joguinhos e coisas assim, você vai ver que você tem muito tempo desperdiçado sem ter uma utilidade específica. Não sou contra a mídia, não sou contra a tecnologia de maneira nenhuma. Ela veio para ficar e ela é importante. Mas a verdade é que ela tem aproximado quem está longe e afastado quem está perto. Então, a verdade é que o tempo com a família está cada vez mais escasso. A educação dos nossos filhos, nós terceirizamos. Porque temos que trabalhar, não é verdade? Temos que trabalhar, temos que fazer um curso, temos que fazer, continuar os estudos, enfim. E quanto tempo você dedica aos seus filhos? Quanto tempo você passa com seus filhos durante um dia? Ah, Deise, mas eles sabem, eu estou fazendo isso para o bem deles. Talvez esses filhos, eles precisem mais de pais presentes do que de dinheiro no futuro. É só para você pensar. É algo muito importante. As coisas que a gente vai deixando para trás e o resultado de tudo isso, a gente só vai ver quando os nossos filhos crescerem. Quando eles estiverem adultos e você vai querer tempo com eles e eles já não querem mais tempo com você. Portanto, tempo com a família é algo fundamental e importante. É uma dracma que pode ser que esteja perdida no seu lar. Analise, reflita e veja dessas duas dracmas quais delas, ou se não as duas, estão perdidas no seu lar. A terceira dracma que eu escolhi foi a dracma do respeito. Bom, nós não vamos longe, vocês vão concordar comigo, que hoje as famílias não se respeitam. Hoje os filhos não respeitam os seus pais, hoje os cônjuges não respeitam o seu parceiro ou a sua parceira. E sem respeito não tem como um casamento ser feliz, não tem como uma família ser equilibrada. Infelizmente, as crianças não nascem respeitando, com a virtude do respeito no DNA delas. Não, não é assim. Respeito precisa ser ensinado. E sabe o que mais? Você não ensina só pela palavra. Ô menino, respeita o seu pai. Olha, me respeite. Não é assim. Você tem que respeitá-lo para que ele respeite você. Ele tem que aprender vendo você respeitar seu esposo, vendo você respeitar sua esposa. Infelizmente, em muitos casamentos, é muita crítica, muitas palavras de baixo calão, abusos, relacionamentos tóxicos, que deixam a família despedaçada, destruída, quando essa dracma é tão importante. A dracma do tempo com a família. Desculpa, a dracma do respeito, né? Tempo com a família também, mas a dracma do respeito. Bom, a quarta dracma que eu selecionei é a fidelidade. E aí você vai me dizer, mas eu sou fiel, eu não traio. Está tudo certo, então, comigo. Essa dracma não tem... Não, é importante essa fidelidade que você está pensando, mas não é dela que eu estou falando. Eu estou falando da fidelidade ao seu papel. Por exemplo, marido, você sabe qual é o seu papel como marido? Você tem cumprido o seu papel como marido? Você tem sido fiel ao papel que Deus lhe confiou? E a Bíblia diz, maridos, amai vossas esposas, né? Como Cristo amou a igreja. Você, não, mas eu amo minha esposa. Se eu não amasse, não tinha casado com ela. É isso que a gente diz sempre, ou que a gente ouve. Eu disse no dia que casei, disse que amava. Então, pronto, não precisa mais. Quero dizer que a mulher precisa ouvir várias vezes durante o dia que ela é amada. Mas não só de palavras, de atitudes também. E você, mulher, qual é o seu papel? Deus criou você para ser uma auxiliadora. Esse foi o plano de Deus quando criou a mulher. Eu quero perguntar a você, você tem sido uma auxiliadora? Auxiliadora é aquela que ajuda, não é aquela que critica, não é aquela que desmerece, não é aquela que xinga, é aquela que auxilia. Você tem sido essa mulher? E como pais, vocês têm feito o papel de vocês como pais, que é educar os filhos de vocês para essa vida e para a eternidade? E os filhos, vocês têm respeitado o pai de vocês, a mãe de vocês? Quando Deus nos criou, Ele designou um papel para cada um de nós. Infelizmente, na nossa sociedade atual, muitos se esqueceram de qual era o seu papel e não têm sido fiel ao seu papel. Essa é uma dracma importante que está perdida em muitos lares. A quinta dracma que eu escolhi foi a comunicação. E aí você vai me dizer, não, aqui em casa todo mundo se comunica. Será? Se comunica ou se fala? Porque muitas vezes falar não é comunicar. Falar é você falar o trivial. Olha, está faltando energia. Olha, quebrou a máquina de lavar. Olha, faz isso aí. Olha, leva os meninos para a escola. Isso não é comunicação. Comunicação é quando você abre o seu coração, quando você expressa os seus sentimentos, quando você coloca diante do outro, sem medo de ser vulnerável àquilo que você pensa e àquilo que você acha. Eu pergunto, há comunicação na sua casa? E muitas vezes a gente também não se comunica com os filhos. Sabe o que acontece? Às vezes a gente fica tão ligado no celular que o tempo que tem em casa não dá para falar com a esposa, não dá para falar com o marido e muito menos com os filhos. E o que é que os filhos vão copiar? Eles também vão saber que o importante é o celular. E agora eles vão ficar no celular também. E a comunicação da família muitas vezes está perdida. A sexta dracma que eu selecionei é a dracma do amor. Ah, amor é importante, né? Precisa de amor dentro do lar, sem dúvida nenhuma. E alguns procurando o amor, dizem e dizem para mim no consultório, olha, acabou o amor, não tem mais como a gente viver. Você acha que Deus gostaria que eu vivesse sem amor? Honestamente, não acho. Eu acho que Deus gostaria que você amasse profundamente o seu cônjuge. É isso que eu acho. Mas infelizmente, alguns estão amando da forma errada. Alguns estão procurando o amor no lugar errado. Às vezes a gente não cultiva o amor. O amor é como uma plantinha. Ele tem que ser regado, cultivado. De que maneira? Com palavras de carinho, com atitudes amorosas. É assim que você cultiva o amor. Mas a gente não fala mais nada um para o outro, a não ser, ei, essa comida está queimada. Ei, cadê aqui as minhas meias? Olha, você não vai não levar as crianças para a escola? Infelizmente, aquelas palavras amorosas que a gente falava antes do casamento, elas desapareceram. Elas não têm mais lugar dentro do relacionamento. Então, queridos, o que é que acontece? Alguns dizem, acabou o amor, então vou partir para outra. Vou partir para outro. Vamos nos separar, não tem mais amor? Eu queria perguntar a você. Quando falta amor na sua casa, aonde você vai procurar? E se por acaso está faltando amor, você sabe onde é a fonte de amor? É como se faltasse pão na sua casa. E eu lhe pergunto, ao faltar pão na sua casa, você vai à farmácia buscar pão? Não. Na farmácia não tem pão, Deise. É verdade, na farmácia não tem pão. Mas, infelizmente, alguns estão procurando o amor no lugar errado, buscando em uma outra pessoa e se encantando por outra pessoa quando deveria cultivar o amor pelo seu cônjuge, pela sua família. Será que eu estou falando para alguém que perdeu a dracma do amor? Quero dizer que não desista, porque é possível recuperá-la. A sétima dracma que eu relacionei aqui, e você poderia ter relacionado outra qualquer, é a dracma da paciência. Oh, essa dracma está perdida em muitos lares, viu? Porque não tem jeito, me falta a paciência. E impaciência é o que a gente mais vê no mundo de hoje. As pessoas, elas estão no trânsito, se alguém dirige mal na frente, buzina, buzina, acelera. Em casa, se alguém fala alguma coisa ou desliga a TV ou muda de canal, perde a paciência. Se você coloca, posta alguma coisa nas redes sociais, você fica ali impaciente para ver quantas curtidas já teve. Se não teve muito, você já fica desesperado. O que está acontecendo? Onde está a paciência, que é um atributo de Deus e é muito necessário nos nossos lares? Então, será que na sua casa está faltando a dracma da paciência? Ela é muito importante. Então, é a hora de você procurar, de resgatar a dracma da paciência. A oitava dracma que eu relacionei foi a dracma da cortesia. Vocês já observaram como a gente é cortês com os estranhos? É, cortês, com licença, me desculpe. Ah, foi sem querer. Com os estranhos. Agora você é com os de casa? Sai daí, não está vendo o que eu estou passando, não? Mas o que você está fazendo aqui? Será possível? Sempre me atrapalhando. Cadê a cortesia? Que é tão importante, que faz tanto bem para as pessoas. Cortesia de dizer bom dia, boa noite, obrigada, eu te amo, você é especial, com licença, por favor. É, essas dracmas são importantes e se perderam dentro do lar já faz algum tempo. Espero que não tenha sido perdida dentro do seu lar. A nona dracma que eu relacionei foi a dracma do carinho. O carinho é uma expressão de amor. Então, um toque, um abraço, isso é extremamente importante. Um beijo, às vezes a gente só beija quando vai se despedir para viajar, para sair de casa, muitos nem dizem, estou saindo. Quando a pessoa procura, ei, cadê o fulano? Já foi. E nem avisou, e nem se despediu, nem deu um beijinho. E o carinho? O carinho é você abraçar, é você acariciar, é você tocar. O toque é importante e é uma dracma fundamental para os nossos relacionamentos familiares. Então, se você perdeu essa dracma, pense aí, que nós vamos dizer já já como encontrá-la, certo? E a última dracma que eu relacionei, e essa dracma, ela é difícil e fácil de perder e difícil de encontrar. É a dracma do perdão. Será que eu estou falando para alguém que tem mágoas? E isso acontece dentro das famílias. Acontece de mágoas de marido para mulher, de mulher para marido, mágoas entre irmãos, de pai para filho, de mãe para filho, enfim. É uma coisa de irmão para irmão. Às vezes, a gente guarda mágoas por um tempo prolongado. E a dracma do perdão, ninguém sabe nem por onde anda. Não é verdade? Eu quero dizer a você, se você me disser, ah, mas eu tenho um problema com o meu irmão, eu tenho um problema com a minha mulher, mas ela não pede perdão, como é que eu vou perdoar? Eu quero dizer a você que o perdão não é para quem pede. O perdão é para quem precisa. O perdão abençoa mais ou faz um bem maior para quem perdoa do que para quem é perdoado. Então, não fique esperando a pessoa pedir, não fique esperando a pessoa reconhecer. Libere o perdão, isso vai fazer bem para você. Quantas vezes as pessoas adoecem por mágoas e ressentimentos que guardam no coração? Então, é importante, essa dracma do perdão, ela deve estar ativa no seu lar e não se envergonhe de pedir perdão para os seus filhos, porque é tão importante para eles aprenderem também a pedir perdão, que você diga, filho, papai errou, a mamãe errou, me perdoe. Isso não envergonha, isso faz você crescer diante dos seus filhos. Muito bem, essas foram as dez dracmas que eu relacionei. Talvez você relacionaria outras. Mas agora, como vamos recuperar a dracma? Como? Então, vamos voltar ao texto. O que é que a mulher fez? Vamos ver. A primeira coisa, ela reconheceu. Olha só, a mulher que tinha dez dracmas, e tendo achado as amigas, ela disse, achei a dracma que eu tinha perdido. Muitas vezes a gente perde as coisas dentro de casa, fala, esses meninos mexeram, com certeza já andaram mexendo aqui, cadê meu óculos, cadê a chave do carro, cadê isso? Alguém pegou. Não reconheço que fui eu mesma, que deixei fora do lugar. Então, primeiro lugar, reconheça a sua parte na recuperação das dracmas. Segundo ponto, ela acendeu a candeia. As casas naquele tempo eram casas escuras, não eram casas que tinham janelas, que tinham eletricidade, não tinha, era uma candeia, era isso que tinha. Então, ela acendeu a candeia, porque ela procurou, procurou, procurou e no escuro ela não ia achar. Qual é a nossa candeia? Qual é a luz que a gente pode acender dentro de casa? Jesus diz, eu sou a luz do mundo. É ele novamente. É Jesus como base da nossa vida, da nossa família. É ele que vai ajudar você a descobrir quais as dracmas estão faltando no seu lar. Então, procure acender a luz que é Jesus Cristo e depois, não aceite as dracmas perdidas como algo natural. Porque às vezes as pessoas dizem, ah, meu casamento está com problema, mas qual é o casamento que não tem problema? Ah, todo mundo tem, vamos embora, vamos empurrando com a barriga. Esse não é o plano de Deus. E Deus é o idealizador do casamento, do lar e da família. Ele quer que você seja feliz. e depois disso, você não pode esperar pelos outros. Você deve dar o primeiro passo. Ah, mas e meu marido vai fazer o quê? Não, e a minha mulher, ela vai fazer o quê? Eu, só eu que tenho que fazer? Não, mas você só pode mudar você mesmo. Você não pode mudar uma outra pessoa. O seu papel é mudar você. Agora, quero dizer uma coisa para você interessante. Mudança gera mudança. Então, à medida que você mudar, a outra pessoa vai mudar para se adaptar a você. E mais uma coisinha que eu quero dizer para você reencontrar as suas dracmas. Não desista. Ah, eu não consigo fazer. está muito difícil. E muitas vezes na terapia de casal eu vejo isso. Ah, não consigo fazer isso. Ah, meu coração não pede. Seu coração é enganoso. Não vá pelo seu coração. Vá pelo que Deus diz a você. E Deus quer restaurar o seu lar. Deus quer fortalecer a sua família. Deus quer uma família unida, abençoada, que se ame, que tenha todas essas dracmas que eu falei aqui, colocando ele em primeiro lugar na vida. Então, não desista, não. Não pense que o divórcio é a solução. Divórcio não é solução. Cria mais problemas. Parece ser a maneira mais fácil de você encerrar um problema de casamento divorciando. Mas não é. vocês precisam de Deus, de conectar toda a família com Deus para que vocês realmente consigam viver uma vida harmoniosa. Problemas vão ter, todos vão ter. Todo casal tem problema, toda família tem problema. Então, não é isso. O que você precisa aprender é lidar com os conflitos. Os conflitos, eles virão mais cedo ou mais tarde. Mas se você tiver Jesus como base, se você tiver o amor de Cristo no coração e expressar esse amor pela sua família, se você tiver paciência, se você for fiel ao seu papel, se você for cortês, carinhoso, estiver disposto a perdoar, respeito dentro do lar, gastar tempo com a sua família, aí sim, o seu lar será restaurado. E aí, o que é que vai acontecer? Aí você vai se alegrar. Você vai se alegrar de ter um lar feliz. Você vai se alegrar de estar bem com a sua família. Você vai se alegrar porque no fim da sua vida pode ter certeza que você não vai se arrepender de ter feito esse ou aquele negócio. Não vai se arrepender porque você não entrou nessa ou naquela rede social. Você não vai se arrepender porque você não gastou mais tempo investindo no seu conhecimento, no seu estudo acadêmico. Mas tenha certeza que você vai se arrepender de não ter passado mais tempo com a sua família. Infelizmente, quando isso acontece, já não há mais o que fazer, não é verdade? No final da sua vida, se arrepender de alguma coisa que você deixou de fazer é muito triste. Até porque os nossos filhos vão crescendo e eles vão aprendendo conosco qual é a maneira que a gente lida com a nossa família. e esse é o modelo que eles levam para as suas famílias no futuro. Então, que modelo você está sendo para os seus filhos? Que modelo de casamento você está sendo para os seus filhos, para as suas filhas? Como é que você vai esperar que o seu filho se dê bem na vida com relacionamentos saudáveis, emocionalmente saudáveis, se ele não viu um modelo dentro da sua casa? Nunca é tarde para restaurar o seu lar. Nunca é tarde para recuperar as dracmas perdidas. Esses são os tesouros que a gente tem dentro do lar e muitas vezes não valoriza, não dá valor. Então, nós precisamos valorizar aquilo que por acaso esteja faltando, esteja perdido, lembrando que é Deus quem vai ajudar vocês a reconstruir, a restaurar esse lar. E a alegria de vocês, ela vai transbordar para os vizinhos, para os amigos, como aquela mulher perdeu a dracma, mas ela varreu a casa, acendeu a candeia, talvez você precise varrer algumas atitudes grosseiras que você tem, talvez você precise a luz de Jesus iluminando, não desistir e reconhecer a sua parte no processo. então, assim sendo, você vai ter um lar feliz, um lar abençoado por Deus. Então, quero dizer a você, qual é a dracma que está faltando no seu lar? Qual é? Relacionei 10. Pense direitinho, converse aí com quem está do seu lado, com seu esposo, com a sua esposa, com seus filhos e reconheçam que vocês precisam encontrar essas dracmas perdidas para ter um lar feliz. meu desejo é que Deus possa abençoar a vocês, que Deus possa ajudar você a encontrar aquela dracma que está perdida, são os tesouros que estão perdidos dentro do seu lar e esses tesouros perdidos, eles vão fazer a diferença na dinâmica do seu lar, no relacionamento da sua família, no seu casamento de um modo especial, naquilo que você não investe, as coisas não acontecem. Se você não investir no seu relacionamento, o seu relacionamento vai fracassar. Nenhum casamento é feliz por acaso. O que é que você vai fazer hoje? De posse desse conhecimento? Quantas dracmas estão faltando no seu lar? Quantas dracmas? Quantas dracmas você se dispõe hoje a recuperar? Agora é o momento. Decida. Faça uma experiência com Deus e veja o que vai acontecer com o seu lar, o que vai acontecer com a sua família. Eu não sei, mas ele, quando você acender a candeia que Jesus é a luz do mundo, ele vai lhe mostrar quais são as dracmas que você precisa resgatar. E com certeza, o seu lar será muito diferente do que ele é agora. Se ele é bom, será ainda melhor. E se ele não está tão bom, com a ajuda de Deus, ele vai ficar muito melhor. Então, queridos, chegou o momento, chegou o momento de você tomar a sua decisão. Você quer continuar como está? Ou você quer mudanças na sua vida? Mudanças que só você pode fazer. Você não pode escolher a mudança para a sua esposa fazer ou para seu esposo fazer. A mudança é só você que pode fazer. Então, eu quero orar por você nesse momento. Feche os seus olhos. Querido Pai, obrigada porque tu estás ao nosso lado e ajudando para que possamos ter lares felizes. Abençoa cada pessoa que escutou essa reflexão, essa mensagem. Ó Senhor, e as dracmas que estão faltando, mostra para que nós possamos, Senhor, imbuídos do teu poder e da tua força, resolver as dracmas, reencontrá-las e ter um lar feliz e abençoado. abençoa cada um que está aqui nos assistindo para que possamos ter lares felizes. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém.